E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon, do canal NoBrasilGames, o canal do Maior NoBrasileiro. Estou trazendo em mais um vídeo do Monster Hunter World Iceborne. E dessa vez estou na Terra as Guias aqui, entrei numa sessão random e o pessoal aqui da sessão, eles estão buscando evoluir o Hermos Savagulha. E eu também tenho interesse de evoluir esta área do Terra as Guias. Por quê? Porque eu quero incluir ataque nas minhas armas, né, quando eu for realizar o aumento. Para quem não sabe, nós temos aí atualmente o Hermos Savagulha, o Vale Coralino, a Floresta e também o Vale Putrefato. Então nós temos essas quatro áreas dentro do mapa gigantesco, que é a Terra as Guias. Cada região que eu citei, você consegue obter alguns itens, derrotar monstros ou até mesmo você pegar nos ossos, né, que ficam normalmente na parede, no coralino, tem até no meio do mapa. Então você tem ossos, tem também os cristais para você minerar, todos esses itens, cada área é um item diferente e você utiliza para poder fazer o aumento na arma. Então assim, se você não sabe como funciona ainda, pesquisa na internet para você não perder tempo. No caso, o Hermos Savagulha, como eu citei, é o ataque e é o que nós vamos evoluir nesse vídeo. Quando eu entrei nessa sessão aqui, acabamos que conseguimos derrotar os três monstros, né, que foi proposto aqui, que foi o caso a Ratiã Dourada, a Diabolos Negra e a Diabolos Amarela rapidamente. Então eu não quis dividir em outros vídeos, então vai ser o único vídeo derrotando esses três monstros. Eu espero que vocês curtam o vídeo, se puder, pessoal, deixa aquele like, se não for inscrito, se inscreva no canal, que com certeza virá muitos vídeos aí, porque o Monster Hunter tem muita coisa ainda para oferecer. E logo logo, na semana que vem, já chega o Rajang, provavelmente. Então, espero que vocês gostem, se gostou, deixa aquele like e um grande abraço para vocês, falou e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?